De campeão, mostrará todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Você sempre será orgulho do país Contigo São José, me sinto tão feliz Nasceu para vitórias, és nato campeão Orgulho da cidade e de toda a nação Aqui há no Vale eu sei, terás vitórias mil Irá sobrevoar os campos do Brasil Não há quem te aguente, és forte, és varonil Campeão do meu Brasil Vai, pelo céu do Brasil Vai, nesse azul de anil Águia do Vale voou Buscando com suas carras mais um gol Oh, vai, glorioso esquadrão Vai, o grande campeão Mostrará todo o Brasil o que é A sua força e carro, a grande São José Você sempre será orgulho do país Contigo São José, me sinto tão feliz Nasceu para vitórias, és nato campeão Estamos chegando 8 horas 13 minutos Uma excelente noite para você Ligado, ligada na Cultural FM E em nossas mídias digitais Vem, chega mais porque está na hora do esporte Aqui em 107,9 MHz Mas é claro, é sempre bom lembrar que nosso programa É multiplataforma, é Transmitimos no YouTube e no Facebook Na Rádio Cultural FM 107,9 Faça o teste, pesquisa aí Que você vai encontrar este programa Que fala tudo e mais um pouco sobre o São José E só sobre o São José Esporte Clube Agradecendo aos canais Equipe Esporte Emoção E sou o São José que retransmitem nosso programa Que além do dial, é veiculado no site E também no aplicativo da Rádio Cultural FM Disponível na App Store e também no Google Play Já sabe, né? Muitas possibilidades para você acompanhar o programa de hoje Que está bem legal Eu, Marcos Campos, te acompanho nesta resenha Nesta noite de quarta-feira, dia 3 de abril de 2024 Voltando calor, inclusive, rapaz E eu vim de calçadinhos para a rádio hoje Que coisa, hein? Mas enfim, ninguém quer saber disso O pessoal quer saber só do São José Então, para falar da Águia do Vale comigo Tem ele, Aldrei Martins Boa noite para você, Aldrei Boa noite, Marcos Campos Boa noite a todos os nossos ouvintes Nossos seguidores Boa noite a todos os torcedores Da nossa Águia do Vale Que hoje vamos resenhar Sobre a nossa Águia Agora, Campeonato Brasileiro da Série D Né, Marquinhos? Exatamente O Campeonato Brasileiro da Série D Começa este mês Começa no dia 28 São José estreia em casa contra o Costa Rica No dia 28 Então, a gente já começa a repercutir E o time já está em preparação Convido você que está acompanhando Nossa transmissão A participar com a gente Através do WhatsApp 12-988-78-5364 Repito para você 12-988-78-5364 Mande sua mensagem de áudio Mande também sua mensagem de texto Participe com a gente também Em todas as plataformas digitais Porque você é nosso convidado de honra Vamos lá, começando O nosso Hora do Esporte Antes de falar sobre a Águia do Vale Porque temos informações Vamos falar um pouquinho Da feijoada e samba Que acontecerá no próximo sábado Lá no Centro Comercial Sanja Sabe onde que fica? Vou falar para você daqui a pouquinho Centro Comercial Sanja Shopping Que apresenta Lugão e Amigos do Samba O Lugão vai estar lá cantando Inclusive você conhece o Lugão, né? Eu conheço o Lugão também Gente boa demais E canta bem o homem, viu? Rapaz, pessoal Não pode perder não, hein? Ah, é Não pode perder não Lugão e Amigos do Samba É sucesso absoluto É sucesso E ele canta bem Faz uns covers bem legais Lugão e Amigos do Samba É neste sábado, tá? Dia 6 de abril Das 14h às 18h Lembrando que a entrada é gratuita Feijoada e samba Música ao vivo Que delícia, hein? Você ouviu o Lugão cantar Comendo uma feijoada É bom demais, viu? Você pode aproveitar Que você estará Acompanhando o Lugão cantar E também saboreando Uma bela feijoada Que é a parte Você pode aproveitar E conhecer o Centro Comercial Sanja Shopping Que tem repletas Lojas Tem o Fritos na Hora Tem o Supermercado Dia Enfim Muitas lojas Quer saber onde fica? O Aldo já quer saber onde fica Você quer saber onde fica, Aldo? Ô Marquinhos Fala logo, cara Vamos lá Vamos parar de enrolação, apresentador Vamos lá Avenida José Ignacio Bicudo Número 230 No Jardim São Leopoldo Ali na região do Putins É na sudeste da cidade Repito Avenida José Ignacio Bicudo Número 230 No Jardim São Leopoldo Lembrando que o estacionamento É gratuito Então olha Sensacional Entrada gratuito Estacionamento gratuito Só feijoada Que é a parte Mas é Aí não tem como também Já tem todas essas vantagens Mas enfim A feijoada Sensacional Para você experimentar E ouvir o Lugão Com os amigos do samba Fazendo samba Sensacional Sensacional Você não pode perder É agora sábado Dia 6 Das 14 Às 18 Horas Aldri Martins Começando um pouco Falar sobre o São José Nós de contas É para isso que estamos aqui A Águia do Vale Que não anunciou De forma oficial Mas já há informação De jogadores Que estão saindo Da Águia do Vale Que estão deixando O São José A gente pode dizer Segundo as informações Que todos os jogadores Que chegaram Nessa reta final Do Campeonato Paulista Da Série A2 Que vieram justamente Para jogar o mata-mata Já estão de malas prontas Não ficam no São José Posso citar por exemplo O Michael Maquino O próprio Carlos Alberto O Jean Luca Também os zagueiros O Zé Leandro O Luan Santos Também portanto Esses 5 jogadores Não ficam E o Denner também É uma das peças Que não fica Jogadores que tem contrato Até maio E não ficam no São José Para a disputa Da Série D São jogadores Na sua visão Que vão fazer falta Analisando um por um? Marquinhos Muito pouco tempo O jogador No São José Para a gente Poder falar Referente se o jogador Vai fazer falta Se poderificar Se não poderia Se renovasse Se não renovasse Acho que foi muito pouco tempo Que eles tiveram Vieram justamente Para poder compor O elenco Dessa falta de jogador Que nós tínhamos Devido Alguns jogadores Que saíam contundidos Outros jogadores Que saiu Foram trocados Por problemas de contusão No caso Caio César Mas foi muito pouco tempo Eu acho que assim Um jogador ou outro Pontuando Mas que nós não podemos ver Dar aquele tempo Dar aquela minutagem Em campo Seria o Carlos Alberto Eu acho que seria Um jogador assim Que nós poderíamos ver Como foi feito Com o João Gabriel João Gabriel chegou Numa fase Da Copa Paulista O São José Já tinha um grupo formado Ele chegou Foi bem contestado Não entrou bem No jogo que se entrou Mas graças a Deus Deu a volta por cima Agora no ano 2024 Foi muito bem Na Série A2 Fez jogos bons Foi o artilheiro Da equipe Chegou Se não me engano A vice-artilheiro Da Série A2 E isso Justamente porque Deu essa minutagem Para o jogador Onde quem chegou Não teve Não tem como A gente Criar Certa expectativa Sobre esse tipo De jogador Mas No meu ponto de vista Eu creio que não vá Fazer falta Para o nosso São José não Marquinhos É O Denner por exemplo É um jogador Que falando sobre o jogador Não falando sobre a pessoa O jogador realmente Não mostrou O motivo Para ter a renovação Para o Campeonato Paulista Série A2 Jogador que não mostrou Futebol na Copa Paulista Não entendiu Por que renovaram Mas tudo bem Luan Santos Jogador que teve Lampejo Jogador que entrou bem Mas estava fora de forma Visivelmente Isso era visível Estava fora de forma Então Também não tinha Para que ficar Um jogador por exemplo Que o São José consegue Repôs e contratar Da maneira correta O Carlos Alberto Eu já pensaria Até em manter Porque é um jogador Que faz multifunções Um jogador que pode ser Um segundo volante Pode também ser Um meia mais ofensivo Mas Já vinha Tanto ele quanto o Maicon Aqui não tem contrato Com a Avenida E vão voltar Obviamente Para o Clube Gaúcho Para disputar a Série D Maicon Aquino Um jogador que eu coloquei Expectativas Jogou fora de posição Mas não rendeu Não fez nenhum gol Pelo São José Não rendeu E agora tem A sua curta passagem Encerrada O Jean Luca Fez dois jogos Pelo São José Um ele entrou bem Que foi o primeiro jogo Contra o Veloclube E no segundo Ele fez uma partida ruim Que foi justamente Também contra o Veloclube No segundo jogo Aqui no Martins Pereira E o Zé Leandro O Zé Leandro Nem entrou em campo Fica até difícil Da gente avaliar Desempenho Até porque Ele não teve oportunidade Alguns outros jogadores Que tem contrato Até maio Podem sair do São José Daqui a pouquinho Vou inclusive Estar buscando a relação Mas o Denner Já é carta certa Já é Já é fato Segundo as informações Já é fato De que ele Não fica no São José Para a alegria De muitos torcedores Inclusive Muitos torcedores Comemorando a saída dele Até porque É um jogador Que acabou não rendendo mesmo Jogador que veio Na Copa Paulista Sendo uma esperança Os torcedores Até tinham a memória Dele do gol Contra o Bandeirante Gol do título da Bezinha Fazendo gol de título Pelo São José Realmente fica gratidão Querendo ou não O Denner me fez feliz 2020 O gol dele Me deixou muito feliz Foi quando eu conheci Torcer para o São José Inclusive Comecei a torcer Para a Águia do Vale No ano de 2020 Então fica aqui a gratidão Mas De gratidão O futebol não vive Então Se não está rendendo Não tinha por que manter Não tem como Não tem como Eu acho que assim Uma parte Ele coloca o nome dele Na história do clube Foi um jogador importante No momento em que ele viveu Lá atrás Mas é igual você falou Infelizmente Não é disso Que se vive o futebol Se vive de resultados Se vive de Do jogador entrar bem E na realidade Muitos desses jogadores Também não tiveram Além da minutagem A gente não sabe também Se foi a melhor forma Que o técnico colocou Esses jogadores em campo Então tem tudo É uma série de coisas Né Marquinho Uma série de fatores Digamos assim Uma série de fatores Que logicamente Culminou Essa saída Vamos dizer assim Antecipada Sim ou não Nós não sabemos Mas é uma Provavelmente já estava Isso já É Já acertado Junto com a SAF E os jogadores Podem ter certeza disso É já estava previsto Né E assim O São José Precisa passar um pente fino Em seu elenco Precisa Precisa Porque precisa Contratar jogadores De qualidade Jogadores de nome Jogadores experientes Ambientados Com a Com a série D Então querendo ou não Exige com que você Contrate jogadores De um maior nível Jogadores com maiores salários Também Coisa e tal Mas você precisa Liberar espaço Né É Marquinho Com certeza Viu cara E lembrando Os adversários Que nós vamos ter No brasileiro Da série D Não são adversários Fáceis Não Tá longe disso Muito Muito longe disso Tá Então assim Tá pensando que vai pegar Adversário fácil Que vai ser fácil Que a primeira fase Vai ser tranquila Eu acho O torcedor E SAF E comissão técnica Né Colocar a barbinha de molho E olhar Direito Que eles vão fazer Nesse famoso Pente fino Ver quem fica Quem não fica Quem merece ficar E quem não merece E Lógico Quem chega O mais importante Disso tudo É Quem chega Né Não vai ter um período Tão grande assim De uma pré-temporada É um período Curto Então Eu acho que As chegadas Dos jogadores novos Já estariam Já teriam Que estar acontecendo Se não chegassem A representar-se Junto agora Com os jogadores Que se representaram Na próxima Semana Na próxima segunda-feira Eles já tem que Tá treinando Junto com todo o elenco É realmente Até pra você Entrar com um time Minimamente entrosado Né Porque se você já tá Contratando os jogadores De fora É fundamental Que eles cheguem O quanto antes Né Acredito até Que tenha chego Até porque Fica muito difícil Da gente saber Informações Da informação Que a gente teve Essa semana Além dessa É que os jogadores Já estão fazendo Avaliações físicas Né O Jackson Postou em suas Mídias sociais O Diogo Marzagão Também Dois jogadores Que possivelmente Fiquem Até porque tem Contrato até o mês De setembro Então São jogadores Que talvez Que é muito provável Que fique Né Eu ficaria com o Marzagão Ficaria com o Marzagão Jogador experiente Jogador que agrega Em elenco Agrega em experiência O Jackson Já não mostrou A que veio Apesar de que Teve 4 gols Em 14 jogos Mas Enfim Passou um pouquinho Pelo grupo do São José Na Série D Né Pra refrescar A memória da turma Do pessoal Que tá acompanhando a gente Sim O São José Que está no grupo A7 Do Campeonato Brasileiro Da Série D Eu ia falar Campeonato Paulista Da Série D Rapaz Eu ia cometer Uma garra Faz isso não Marquinhos Não Mas é quase isso Viu Porque todos os paulistas Que estão na Série D Estão neste grupo Exatamente Vamos lá Falando dos paulistas Além de São José Estão Santo André Inter de Limeira E Agua Santa Tem o Maringá do Paraná Finalista do Campeonato Paranaense Inclusive Complicou pro Atlético Paranaense Perdeu de 1 a 0 Claro Mas complicou bastante Tem o Costa Rica Do Mato Grosso do Sul Time jovem E tem duas equipes Do Campeonato Mineiro Né Uma delas Inclusive A chance de desistência Né Tem a equipe do Pouso Alegre Que foi campeã Da Copa Inconfidência Algo assim Contra o Itabirito Inclusive ganhando por 5 a 2 E tem a Patrocinense De Minas Gerais Patrocinense Que é forte Candidata a desistência Então Portanto este é o grupo Do São José Pouso Alegre Patrocinense Costa Rica Maringá Água Santa Inter de Limeira E Santo André Realmente é um grupo Onde O sarrafo é mais em cima Né Eu gosto muito dessa palavra Sarrafo Sarrafo é mais em cima Né Se vai a Inter de Limeira Por exemplo Contratando jogadores Destaques da Série 2 Inclusive até de times Que não classificaram Contratou recentemente O Cezinha Meio campista Do Rio Claro Contratou também O Eric Luiz Também atacante Do Rio Claro Então O São José Precisa fazer Um mapeamento interessante Nessa Série 2 Se fizer direitinho Dá para contratar Se você analisar Jogo por jogo Adversário por adversário Se interessar Por algum jogador Que jogou contra o São José Se analisar O campeonato dele inteiro Jogos inteiros Porque requer trabalho Porque requer trabalho Requer noites Sem dormir Então São José Tem totais capacidades E claro Precisa Mostrar isso Ao torcedor Até porque A impressão Que fica É a impressão Ruim Impressão De um time Que chega Nas fases Finais E acaba Não rendendo Então São José Precisa mudar isso Primeiras participações Chegando Em nosso WhatsApp Lembrando que você Participa com a gente Através do 12 988785364 Vou falar com ele Torcedor fanático Da Águia do Vale Eduardo Torcedor fanático Da Águia do Vale É Por exemplo Os quatro jogadores Que o São José Trouxe na Copa do Brasil Não vai ficar nenhum Nenhum vai ficar É isso que eu falei Contratou errado Para o mata-mata Se tivesse Traga esses medalhão O Elton Paulista Está parado Jogando amador Jailson Jogando amador Ricardo Goulart Parado Bruno César Camisa 10 Aquelas três faltas Porque na entrada Uma entrava Jogando amador Cleber Reis Perdemos o grande Caio César Traziu o Cleber Reis Jogando amador Até o ano passado Ele jogou no Neon Suzano Se não me engano Neon Suzano Sim Então assim A gente Contratou errado Essa é a verdade Agora para a Série D Estou muito preocupado Com as contratações Do São José Até agora Isso movimentou E tem muito time Movimentando Está aí o Carlos Eduardo Primeiro áudio Do Carlos Eduardo Falando Eu só discordei Alguns nomes Acredito que o Bruno César Eu não traria Até porque De série a dois passadas No ano passado Por exemplo Não foi bem Não Foi longe de ir bem Saiu extremamente criticado Agora o Elton Paulista Na falta de centroavante De São José Seria uma boa Gol sabe fazer E o Cleber Reis Para ser uma contratação De emergência Sabendo da lesão Do Caio César Também seria uma boa Era capitão Do Neon Suzano Jogou bem Jogou bem pelo Neon Suzano Até fez gol na gente Mas não é por isso Que eu estou defendendo ele aqui Mas jogou bem Um zagueiro bom Um zagueiro experiente Poderia ter suprido Essa vaga Do Caio César E poderia ter jogado O mata-mata Porém o Caio Mancha Bateu cruzado Então a gente fica só no IC É exatamente Eu também concordaria Com esses dois nomes Também viu Marquinhos Os outros nomes Eu não concordaria não Porque justamente é isso O cara que é um centroavante Que a bola bate no dedinho Do pé dele E entra Esse aí Não tem como contestar Que é justamente O que ele falou Eu contrataria Tal jogador Por exemplo Jailson Jailson não dá mais Jailson já é um ex-jogador Infelizmente É um excelente Exime o goleiro Mas é um ex-jogador Já parou faz tempo Querendo ou não O Wellington parou Isso parou de forma recente Sim Outro também É o Ricardo Goulart O Ricardo Goulart Não quer mais Além dele não aguentar Por conta de lesão Esse tipo de coisa Ele não quer mais Ele não quer mais Então assim Temos que respeitar A opinião do torcedor Mas também Nós temos As nossas opiniões Então são dois jogadores Igual você falou aí Inclusive Eu também contrataria Também traria Justamente Para trazer Aquele jogador Dentro de campo Por falta Por exemplo Do Caio César Um jogador Que vai chamar Responsabilidade Dentro de campo Não que o São José Não teria Esse jogador Acho que tinha sim Acho que um pouco Apagado Do que a gente está Acostumado Com o Caio César Mas tinha um jogador Desse dentro do campo Sim Não transparecendo Para a torcida Ver como o Caio César Faz Tanto é que Foi o atleta Que foi lá Escutou um monte De coisa O torcedor Mesmo assim Ele foi E pediu desculpa Mas Espero que sim Para a série D Do brasileiro Tragam os jogadores Justamente Para que a gente consiga Ficar com uma das vagas Para subir para a série C Que aí vai ser Com certeza Um ano muito bom Para o São José Uma coisa bem interessante Marquinhos Hoje eu dei uma olhada No time do Costa Rica Sim Um time muito jovem Marquinhos Realmente Um time muito jovem Fundado se não me engano Em 2005 Eu sou mais velho Que o Costa Rica Então É Então Está vendo Um time fundado Em 2005 Cara Um time muito jovem Acho que chegou até As semifinais agora Do campeonato Do 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 Sul Mato Grossense Chegou até As semifinais lá Foi eliminado Numa semifinal Se eu não me engano Acho que foi isso Tá Mas é um time assim É Meio encardido Foi campeão Estadual Em 2022 É um time jovem Mas é um timezinho Meio encardido Viu Marquinhos Realmente É um time muito encardido Foi realmente campeão Ano passado Campeão também No ano de 2021 O time foi fundado No dia 2 de dezembro De 2004 E estreou na segunda divisão Estadual em 2005 Aí ó Ou seja Eu sou mais velho Do que o Costa Rica O que não quer dizer Absolutamente nada Mas Só para efeito De curiosidade Sim 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 Exatamente Exatamente isso Exatamente isso As mensagens Continuam chegando O João Marindo Mandou Boa noite Rádio Cultural Abraço a todos Boa noite João Abraço para você Anderson Santos Salve 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 Equipe Esporte Emoção Boa noite Amigos Boa noite Resenha Boa resenha Renovando os cumprimentos Aos amigos quinteiros Digam aí As dispensas Já confirmadas Da Águia E o mercado O que vem Então Sobre dispensas A gente destacou O Denner É um jogador Que não fica O Dennis Também A grande possibilidade De não ficar Também o Michael Maquino Carlos Alberto Que vieram de empréstimo O Zé Leandro Também não fica Lembrando na realidade Que não seria uma dispensa Né Marquinhos Exato Jogadores que não ficam Já vieram apenas Para o mata-mata Depois Voltariam para as suas equipes O Michael Maquino Juntamente com o Carlos Alberto Também o Luan Santos E o Jean Luca Além do zagueiro Zé Leandro Portanto jogadores Que não ficam Na Águia do Vale Segundo informações Agora sobre chegada Chegaram a especular Alguns nomes Tudo no ramo especulatório Por exemplo O João Lucas Meio campista do Marília Que eu acho bom jogador É bom jogador Jogou a Série C Se eu não me engano 2022 Com o Botafogo De Ribeirão Preto Não lembro se foi em 2022 Que jogaram a Série C Foi em 2022 Não lembro o ano Marquinhos Foi em 2022 Mas ele teve uma passagem Muito boa por lá Sim, sim O jogador realmente Jogou muito bem lá O Anderson Brito Que jogou aqui no São José Tá lá no Marília Eu não traria Mas não por ser ruim Coisa e tal Mas é porque é uma posição Que o São José Não tá carente Que é volante O São José Tem volantes interessantes E também chegaram A especular A ventilar Apenas porque o jogador Estava aqui em São José Que é o Tauan Tauan meio campista Da portuguesa Também é um jogador Que tem lá suas qualidades Mas que eu não traria Até porque não é Uma característica carente O São José Não tá carente de volantes Tem volantes bons Pra sequência da competição Então Portanto tá aí um pouco Do mercado da bola Do São José Meu amigo Anderson Santos Abraço pra você Abraço a todos os quinteiros Quinteiros que estão Acompanhando a gente Na quarta-feira Um abraço Um abraço pro Anderson Santos O famoso fininho Que agora O apelido dele Agora virou derretido Viu Marquinho E ele também Ele é o chefão Sabe do que Marquinho Da turma do estacionamento Esse pessoal Chega no estádio Cedo Abra o estacionamento Do Martins Pereira E faz uma resenha Dentro do estacionamento Antes do jogo É maravilhosa Marquinho Você precisa ver Esse é fera Sensacional Então um abraço aí Pro Anderson Santos Abraço a toda a turma Do estacionamento Também a toda a turma Da quinta A qual eu tenho Uma camisa Muito bonita Por sinal Acho muito bonita Camisa com o prefixo Da Cultural FM 107,9 Sensacional Rogéria Santo Boa noite a vocês Boa noite Rogéria Abraço a você Obrigado pelo carinho De sua audiência Rafael Neves Boa noite Equipe Esporte Emoção Boa noite Rafael Saudade de você Meu irmão Abração pra você O Eric Fernando Teixeira Boa noite Aldrin entende muito Tá aí a opinião Do Eric Fernando Teixeira O Aldrin entende muito Que isso Que isso Na realidade A gente estuda Não é Marquinho A gente estuda Estuda Procura Dar uma ligada Pros amigos Pra saber se alguém Sabe de alguma coisa Né Marquinho Exato A gente vai garimpando Como você colocou Né Marquinho Exatamente Nós garimpamos Diariamente as informações Sobre um time Que a gente é apaixonado Exatamente A gente vai procurando Aqui Daqui a colar De Catalá É isso aí Catalá foi anunciado Como técnico de São Bernardo Falaram do Ricardo Mas isso não conseguiu E contrataram O Ricardo Catalá Que coisa que fizeram Que downgrade Foram de Marcio Zanade Pra Ricardo Catalá A queda É o futebol Marquinho O futebola Tem dessas É Futebola O Décio Donizete Boa noite Bom programa Boa noite Décio Obrigado Abraço pra você João Marindo Participando novamente Boa noite Rádio Cultural Abraço a todos Ótimo programa Obrigado João Abraço pra você Abraço a todos Que estão acompanhando Nossa transmissão Lembrando que você Pode participar com a gente Pode fazer parte Dessa resenha Através do 12 988 785 364 Quero falar mais uma vez Pra você Que hoje O tempo é um pouco Mais curto Mas eu quero falar pra você O pessoal pensa que eu tenho dinheiro Mas enfim Você pode entrar em contato Pra garantir o seu espaço Lá no Centro Comercial Sanja Vou passar o WhatsApp pra você Agora Vou passar o telefone 1298248-1162 Repita 1298248-1162 E você também pode Claro Fazer a sua visita Lá na Avenida José Ignacio Bicudo Número 230 No Jardim São Leopoldo Lembrando que o estacionamento É franco Ou seja Estacionamento gratuito Centro Comercial Sanja Que apresenta Neste sábado Feijoada e Samba Viu Música ao vivo Show ao vivo Do Lugão E dos Amigos do Samba Que estarão cantando Sensacional Sensacional Fica aqui o nosso abraço Ao Lugão Lugão Gente boa demais Abraço Lugão Lembrando que é neste sábado Dia 6 de abril Das 14h às 18h A entrada é gratuita E o estacionamento Também gratuito Então você que está aí Nos acompanhando Vá se divertir Vão nos divertir Feijoada e Samba Música ao vivo Lugão E Amigos do Samba Você pode aproveitar E conhecer também O Centro Comercial Sanja Novamente repetindo Endereço Avenida José Ignacio Bicudo Número 230 Lá no Jardim São Leopoldo Vamos lá que tem mais Tem mais áudios O nosso amigo Carlos Eduardo Torcedor fanático O Daguer quer falar de novo Então fala Carlos E também né Uma palinha aqui Tem que jogar Jogadores agora também Tipo a nível de Filipinho Goiano Lá do Velo Clube Léo Camargo Do Velo Clube Max Do Sampaio Correia Do Rio de Janeiro O Franco é o craque O Franco seria A cereja do bolo Para nós E o Maranhão Também A luzinha da Briosa Que é muito bom jogador Né cara Então a gente precisa Se mexer Precisa contratar Precisa mudar de patamar Tá aí o Carlos Eduardo Falando sobre alguns possíveis nomes Eu confesso pra você Que desses nomes Que ele falou no Nod Eu traria todos Eu também Eu traria todos O Marquinho também A única coisa Que a gente precisa torcer É pra acabar logo Essa série Essa parte semifinal Do Série A2 Né Marquinho Acaba logo aí Eu concordo Cara E assina embaixo Todos os nomes Que ele falou agora Eu traria com o olho fechado Sim Eu ainda acrescento Acrescento o Martinelli Lá meio campista Do Velo Clube Também Sim Bom jogador Também Bom jogador O Guilherme Garret Também O Velo Clube montou Um bom time Montou um bom time E passou pelo São José Com todos os méritos Aí você vai um pouco Lá na Série A2 Analisa por exemplo A própria equipe Da Portuguesa Santista Trazer mais um zagueiro Igual o Lucas Cunha Por exemplo Um lateral esquerdo Como o Caio Christian Que também é bom jogador Até na direita mesmo Tem o Kellington Também é bom lateral direito Apesar de não ter feito Uma grande Série A2 Mas é um jogador experiente O Bruno Moraes também Começou a fazer gols agora No final Mas o Márcio Maranhão Realmente é bom jogador Por exemplo Em uma eventual saída Do Serafim O Maranhão poderia ser Esse cara pra substituir Com certeza Com certeza Pra mim tem totais condições Tanto ele quanto O Lucas Duny Do Velo Clube Léo Campos Também excelente Lateral esquerdo Se vem farda Como titular O próprio Rafael Goiano Também é bom jogador O time do Velo Clube Tem um bom conjunto Sabe Aí você vai analisando Por exemplo A própria Ferroviária Tem o Ronaldo Alves Também zagueiro experiente Tem o atacante Vitor Barreto O Meia Tomás Então assim Nessa Série A2 Tem alguns talentos Que dá pra você extrair E ele quer falar de novo Até mais o Chorinho Fala Carlos Prender No ano que vem na A2 Que no mata-mata Que vai estar muito mais difícil A2 do ano que vem Que no mata-mata Tem que trazer jogador Que decide E a gente não trouxe Trouxe um banco de reserva O Zé Leandro Ele não entrou Não jogou Gianluca muito mal Não dizia nem ter entrado No primeiro jogo No segundo jogo Marcar aqui Não fez nada E o outro que veio lá Até esqueceu o nome Já Sai E o Luan Santos Já foi embora O Luan Santos Estava No final do campeonato Acho que ele era o melhor jogador Esse sim Poder ter entrado No lugar do Nick Mas tá indo embora Tá aí Tem chorinho O bom jogador Yamada O burro da central Yamada também O Yamada é bom jogador também Poderia vir Poderia ver Você fez uma boa lista Carlos O cara fez uma boa lista Ô Marquinhos Falar Falar pra você E pra todos os nossos ouvintes E pro Carlos também Eu acho que nós Não podemos deixar Pro ano que vem Por exemplo Ele já tocou Em A2 De 2025 Não podemos deixar Como foi Esse ano Eu acho que sirva De aprendizado Pro São José Acho que a gente não pode Se a gente tem direito A ter 26 jogadores E lá na Na segunda fase Do campeonato Ah vamos trocar Um ou outro jogador Sendo que pode ser feito Fazer essa substituição Aí sim Trazer justamente Esse jogador Que vai vir Pra poder decidir Não pode Simplesmente A gente Acabar A primeira fase Do campeonato Com 19 20 jogadores Se eu não me engano E depois sair Contratando A torto e direito Pensando que vai resolver O problema Porque aí O time não vai ter Aquela liga Então é difícil Quem chega depois Entrar no ritmo Entender a forma Que o técnico Quer que jogue Então é bem difícil Eu acho que 2024 Série A2 Sirva de lição Pra SAF São José Pra 2025 Não cometer Os mesmos erros Realmente Agora o que resta É tirar Série A2 De lição Até porque Aconteceu Muita coisa errada Muitos Erros Não vou dizer Muitos Muitos Erros Os jogadores Os jogadores Já estão Em ritmo Em treinamento Com o grupo Total Exatamente E na minha visão Os grandes Podemos dizer Que foram grandes Erros Foram em Contratação E em marketing Exatamente Isso dá pra você Corrigir por exemplo Na série D E aí você já Começa A série D Com o pé direito Tem mais participações Chegando aqui A gente vai conferir Aqui as plataformas Digitais Afinal de contas O pessoal participa Com a gente O pessoal interage Você faz parte De nossa resenha O pessoal ainda não está participando Então venha participar Com a gente Através do WhatsApp 12 988 785364 Através deste canal Que você participa Que você interage O Claudio Sonnenwand Não é melhor Inscrever Na Copa Paulista É uma grande questão Muitos torcedores Têm perguntado Perguntaram pra mim Perguntado também Pra todos os membros da equipe Também Se a gente tem informação De que o São José Disputará a Copa Paulista A última informação Que a gente tem Que já é a informação antiga Que há a possibilidade Mas nada confirmado Muito longe de ser confirmado ainda Algo que vai ser decidido Até porque São dois campeonatos simultâneos Então diante disso Eu faço pergunta pra você Aldrei Vale a pena o São José Disputar a Copa Paulista? Ó Tentar uma Copa Paulista Pra esse ano A não ser Vale a pena Se o São José Tiver 42 43 jogadores No elenco Caso contrário Não tem como Não tem como Até mesmo porque É um campeonato Que o time Precisa colocar o dinheiro Ele não recebe nada A federação E eu acho que a grande Tacada do São José Agora É focar Nesse brasileiro De série D Infelizmente Águas passadas Não movem moinho Então o que passou Passou Deixa de aprendizado Pro ano que vem E vamos pegar O que nós temos Em mão Que hoje Em mãos Que hoje É o brasileiro De série D Então fazer Contratações Boas Pertinentes Ao time Pertinente Ao que a SAF Espera Que é subir Ter o acesso Pra série C Porque senão Ano que vem Tudo que fizer Esse ano aqui O ano que vem Vai colher Então a gente Só colhe O que a gente planta Se a gente Tá plantando Uma série C Pra 2025 Então vamos atrás Da série C E vamos fazer Contratações Pra que a gente Consiga Subir pra série C Mas eu vou te dizer Uma coisa Eu se eu tivesse Condições Se fosse eu Como CEO do São José Coisa que tá longe De acontecer Mas eu se eu fosse CEO do São José Aproveitaria Alguns jogadores Que estão no elenco Escreveria numa Copa Paulista Por exemplo Mas aí você vai fazer Uma mescla Uma mescla Você vai pegar um Sub-20 Junto com alguns Vou dar um exemplo Um Sub-20 Junto com alguns Profissionais Que vamos dizer assim Deixar ele jogar ali Pra criar ritmo de jogo E depois Voltar pra série D Mais profissionais Do que o Sub-20 Mas sim Foi essa mescla Porque se você Por exemplo Coloca três profissionais E sete Sub-20 Aí não dá certo Não dá certo Muitos times fizeram Em Santo André Por exemplo Fez isso Eu me lembro que na estreia Jogou com apenas um jogador Acima dos 23 anos Se não me engano Foi o goleiro João Gabriel De 31 anos Mas o resto do time Era tudo Sub-20 Tomou 4x0 Pra portuguesa Então é É bem relativo Você falar sobre a Copa Paulista Mas eu faria Por exemplo Tem jogadores como Luiz Roberto Não acredito que será Aproveitado numa Série D Mas tem condições totales De ser aproveitado Numa Copa Paulista Não tem O próprio Leal Gubo Por exemplo Vai lá O Lázaro também Já que o Lázaro Tem contrato longo Então É Valeria a pena sim Sabe Valeria a pena Até pra você Ter um poisé ali São José Porventura Não classificou Na Série D Acabou acontecendo Uma catástrofe E não se classificou Pelo menos Tem a Copa Paulista Onde você pode Você pode disputar E ter condições Mas claro Vai precisar Gastar E muita grana Porque na Série D Você já vai gastar Então eu teria que Gastar o dobro Eu faria Eu faria Porém como me chamam Marcos Campos E não Oscar Constantino Então fica só Na opinião pessoal Mas informação Informação mesmo É que a possibilidade Mais é difícil Até porque Como você bem destacou O campeonato deficitário É Marcos Campos Casarini Marcos Campos Casarini Você vai arrumar Pra caber Não é Marquinhos Não Você está falando Como se fosse Se eu fosse o dirigente E eu tivesse condição De bancar Você colocaria É isso que a gente Está falando É uma opinião Sim É uma opinião Eu estou brincando Com o sobrenome Pelo amor de Deus Eu estou zoando mesmo Estou tentando dar uma Porque eu estou com sono O nosso amigo PH de Lins Grande PH O PH ele mandou aqui Boa noite rapaziada Eu mudaria comissão técnica Não Eu vou falar uma coisa Para você Aldrin Muito cedo cara Assim Eu mudaria Mas não tiraria Muito cedo Sabe por exemplo O que eu faria Mudaria de posição Porque você fala Que muda a condição técnica Não significa necessariamente Que você vai demitir Não sim Concordo com você Então tipo assim O Edmar O Edmar é um cara promissor Mas é um cara que na minha visão Não está pronto Para ser dirigente De um time de uma série D Por exemplo Para ser um diretor De futebol Para ir negociar Com jogadores da série D Na minha visão Ele não tem esse preparo Então o que eu faria Contrataria um diretor Inconhecido Pera aí Marquinhos Vai lá Agora você entrou Num ponto legal Sim Vamos lá O que a gente precisa Ter o entendimento Justamente é Qual a função Do diretor De futebol De um clube E qual a função De um gerente De futebol De um clube A maioria Dos gerente De futebol De clube Você pode ver Que é tudo ex-jogador A maioria Sim A maioria Gerente de futebol A maioria Os caras chamam Ex-jogador Porque ex-jogador Tem a palavra Tem o Fala o linguajar O linguajar De jogador Então é mais fácil Por exemplo Vou dar um negócio Um exemplo É mais fácil Um Caio César Tá Um Caio César Da vida Ligar Pro É Fala o nome De um zagueiro Aí Marquinhos De qualquer time Um zagueiro De qualquer time É Ronaldo Alves Da ferroviária Ronaldo Alves Da ferroviária Ferroviária Isso Caio César Ligar pra ele Caio César Como Gerente de futebol Ligar pra ele E falar Vem meu filho Porque aqui Assim 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 Assado Joguei aqui Tanto tempo Fiz tal 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 Coisa E sou muito Benquisto Na cidade Do que ligar O diretor De futebol Então o diretor De futebol Ele vai Fazer o que? Ele vai fazer Pra mim Pelo menos Eu penso Essa concepção Minha Do diretor De futebol Ele vai fazer Com que rode A estrutura A qual o time Precisa Ah eu preciso Pra tal cidade E tal hotel Diretor de futebol Sim Eu preciso Pegar um avião Pra descer No Paraguai Pra um jogo Da Sul-Americana Diretor de futebol Agora O gerente De futebol É o que vai Justamente Cuidar E trazer as peças Pro técnico Então O que a gente Tá fazendo Mudar Uma peça Ou outra Concordo com você Agora Trocar Comissão Não Não sou a favor Eu acho que Um processo Longíquo Com o qual O São José Está fazendo Com a SAF Está fazendo Com o São José É excelente Nada melhor do que Dar essa sequência Eu acho que Você deixando Um técnico Permanecer no cargo Dando pra ele O aporte Dando pra ele Falar Nós estamos com você Mas lógico Ele sabendo Que ele precisa trazer resultado E infelizmente Infelizmente Brasileiro 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 É um povo Muito imediatista Eu não quero Pra hoje Desculpa Eu não quero Pra amanhã Eu quero Pra hoje E pra ontem Entendeu Então isso Acaba dificultando A vida de técnico De futebol No Brasil Você vai pra fora Do Brasil Os caras ficam Dois Três anos Quatro anos Cinco anos Ferguson Ficou quantos anos Lá Sim O Arsene Venguer Ficou 20 anos Você entendeu Então é justamente Isso que a gente fala Mas é uma questão Muito boa De resenhar Isso aí Exato Porque dá pra você Fazer essa alteração Você desafoga Um pouco o Edmar Porque querendo Não fica sobrecarregado Isso é orulante Não é defendendo Até porque as contratações Que foram feitas Não foram do agrado De muitos Mas por exemplo Você deixa o Edmar livre Por exemplo Pra supervisionar melhor Os contratos Exatamente Fazer contratos melhores Focar mais Na parte realmente Da estrutura E outra O que vai fazer Por exemplo Que a gente está dando O exemplo do Caio César O Caio César É o gerente de futebol Pra ele contratar Ele precisa ter Por exemplo Chegar o Ricardo Costa Precisa de jogador Eu acho que técnico Não tem que pedir nome Técnico tem que pedir Uma característica Sim Eu quero um zagueiro Com boa saída de bola Aí sim O gerente vai Traz três nomes Um zagueiro Com boa saída de bola Que saia pela esquerda Cara Aí assim O gerente de futebol Tem que conhecer E tem que ter o aval Do diretor de futebol Porque o diretor de futebol Às vezes Ele vai ficar cuidando Do dinheiro aqui Eu estou cuidando Do dinheiro Certo Eu preciso pagar Para esse jogador aqui Cinquenta mil reais O Caio chega Para o Edmar E fala assim Edmar Eu preciso pagar Cinquenta mil reais Para esse cara aqui Eu consegui ele Do jeito que O Ricardo me pediu Mas eu preciso pagar Cinquenta mil Aí chega o Edmar E fala assim Caio Se vira Eu tenho vinte e cinco mil Para pagar para ele Aí é o gerente de futebol Entra em ação Exatamente Entendeu Marquinhos Mas é uma questão Muito legal Para a gente abordar Durante a semana Muito legal Exatamente Muito legal Eu acho Essa resenha Muito boa Marquinhos Exato Porque aí você pode Contratar um gerente De futebol Pode contratar um coordenador Sim Para fazer os trâmites Pode contratar alguém Específico para o scout Você dividir melhor Porque você dividindo melhor As tarefas Fica bem mais organizado E quanto mais organizado For mais vai acontecendo Isso é a administração Exatamente Eu estou fazendo faculdade Eu acho que eu sei de algo Mas enfim Mas aí com certeza O empresário que está por trás Que é a SAF Com tudo isso Às vezes assim O empresário Às vezes tem um certo medo Eles chamam de Eu escutei muito De um ex-patrão meu Que eu trabalhei 12 anos Na empresa dele Eles chamam de inchar a empresa Eu não quero inchar a minha empresa Por que? Ele quer ter lucro Sim E o lucro dele O quanto antes Melhor Exatamente Mas no caso de SAF No caso de Futebol Futebol A gente está falando de futebol Eu acho que com certeza Se ele tiver Os Como que eu posso dizer Os colaboradores Da empresa Os funcionários Da empresa Melhor estruturado Com certeza O resultado Para ele Chega um pouco Antes do que Pode estar previsto Para ele chegar Sim Exatamente E como no futebol Geralmente Uma SAF Busca resultado A longo prazo Você fazer uma organização Dessa É mais fácil De você obter Porque por exemplo O gerente faz a negociação Mas tem um scout Indicando Tem um scout Trazendo os nomes Então já facilita Então você deixa Tudo mais organizado Porque se você tiver O scout Ele vai ter lá Tem uns 50 mil Atletas cadastrados Aqui Então ele vai ter lá Colocar lá assim Eu preciso de um Igual a gente está falando Eu preciso de um zagueiro Com a saída de bola Boa pela esquerda O scout já Pum, pum, pum Pum, pum Saiu esses nomes aqui Mas esse aqui eu conheço Esse eu conheço Esse eu conheço Aí chega o gerente Pô, esse também eu conheço Esse cara é bom Então é isso aí Que o futebol funciona Dessa maneira E às vezes Não precisa nem ser jogador Às vezes pode ser por exemplo Um ex-técnico Tipo o Toninho Cecílio Sim O Toninho Cecílio É um grande diretor Eu traria Eu traria o Toninho Cecílio Ricardo Drubbski Também Ricardo Drubbski Que está lá no esporte Mas é outra função Mas poderia ver aqui Para tomar conta disso Porque ele tem o feeling O que tem de ex-técnico Agora virando Essa parte de gestão De futebol Alexandre Galo Por exemplo Esse não vem Esse não vem Mas Para uma série D O próprio Lucas Andrino Que estava no São Bernardo Acertou com o Goiás Vai na contratação Exatamente A gente até conversou Sobre ele Inclusive Que eu até falei Seria um bom nome Às vezes Foi um prazo Longo Que ele passou ali Mas Fez história Exatamente Então assim Dá para trazer Dá para você fazer Eu pelo menos Pensando Em uma administração clássica Eu falei Sim Eu organizaria Peço por peço Que aí Na minha visão Ficaria um pouco mais fácil Enfim As participações Continuam chegando O Jonas Lima Boa noite amigos Eu ainda não consegui absorver A nossa eliminação Mas continuamos Na torcida pela nossa saga Você me resumiu Nos últimos dias Ele me resumiu É cara Difícil de engolir Acho que ninguém ainda Mas é ninguém Mas como diz o ditado Vamos tocar a bola Para frente Vamos viver a vida Que a série D Está chegando A série D está aqui Bateram na porta O Laércio Damasceno Boa noite a todos da bancada E ouvintes da cultural Grande Laércio Boa noite para você O Cláudio Sonnenwende Escreve o sub-20 É mas tem que escrever Só o sub-20 Aí não vale a pena Na minha visão Ah não Na Copa Paulista Aí não Aí vai virar saco de pancada E risada dos outros Exato Aí não precisa E aí está aqui Ricardo aguenta Até as duas primeiras derrotas É quase isso mesmo Eduardo Alves da Rosa Boa noite Marcos Marcos Gomes É o Marcos Campos Está mais tranquilo Gostei do Gomes Quem me lembra O Ricardo Gomes Foi um ex-técnico de futebol Muito bom Boa noite Marcos Aldrei Temos que ter um diretor de futebol Que entenda E tenha conhecimento nacional Tirar da mão da comissão técnica Vamos ser profissionais Justamente Essa organização Que a gente destacou Ele fala Ficar sempre contratando aqui No interior Tem que abrir a mente Para o mercado nacional Onde estamos Concordo Em gênero, número e grau E o Eric Fernando Teixeira Na minha humilde opinião Maior culpado é o técnico Se não mudar Não vai para frente O time iniciou bem Porém a mão do técnico Piorou o time Mudar o técnico Um nove de qualidade Mudar o técnico Um nove de qualidade Um zagueiro der nome Então aqui o Eric Fernando Na opinião dele Tem que mudar o técnico Também Então Eu sou da continuidade Eu confesso que eu daria Essa última chance Eu também sou Eu também sou Mas assim É muito fácil A gente falar agora Teve um torcedor Acho que foi na segunda-feira Que o Estevam colocou A mensagem dele Falando Não, peraí 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 Tipo assim Ele colocou Tipo assim O texto dele Peraí Acho que é Wagner O nome dele Peraí Porque foi eliminado Agora ninguém presta Sim Foi mais ou menos isso Que ele falou Porque foi eliminado Ninguém presta Porque quando estava ganhando O time era bom Agora foi eliminado Ninguém presta Então eu acho que Se a gente for olhar Um pouquinho mais Com a razão De vez a gente olhar Com emoção Eu acho que tem que dar Continuidade no trabalho sim Exato Agora se a gente for falar assim Troca o técnico Então vamos fazer Uma outra pergunta Qual? Pois é Porque se Não vai ser fácil Você chegar na portuguesa De tirar o Sérgio Guedes Você chegar no Sérgio Soares E tirar ele do Juventus Não vai ser fácil Então Por isso que a gente fala Qual? Não é simples Vai ser fácil Por exemplo Chegar no Guilherme Que está fazendo um belo trabalho No Velo Clube E falar assim Guilherme vem Não vem Não vai Não vai O único que talvez viria Seria o Jorginho Que treinou o Juventus Mas Não Esse já passou o tempo Na minha visão Já passou o tempo Então é difícil É relativo É muito relativo Mas assim Se perde as três primeiras Na certeza da minha visão Aí manda embora Aí eu mando embora Porque já vem de oito jogos Sem vitória No 1x2 Se chega na Série D E perde os três primeiros Na minha visão Não tem o porquê continuar É Por isso que eu acho Que deve ter surpresa Surpresa no No Ninho da Águia Vamos dizer assim Legal O PH de Lins Mandou Boa noite Rapaziada Mudaria comissão técnica Ele fala Rapaziada A Série D é muito difícil O Linense disputou 2018 Ficou entre os oito É muito difícil Segundo o jogo da Série B Ricardo Costa Não ganhar tá fora Contrataria Toninho Cecílio Diretor de futebol Ser gerente de futebol Toninho Cecílio Concordo Toninho Cecílio Seria o nome ideal mesmo Seria um nome muito bom E sobre a Série D Justamente A gente destacou É difícil Desde que o São José Se classificou lá Perdeu a final A gente tá destacando A Série D É complicado O buraco é mais embaixo Como diria minha mãe Então Realmente É bem difícil Quero falar mais uma vez Pra você que está nos acompanhando Sobre o Sanja O Centro Comercial Sanja Afinal de contas Fica ali na região sudeste Que tem tudo Que você precisa É Tudo que você precisa mesmo Em um único local Supermercado Salgados pra festas Praça de alimentação Com restaurante Pizzaria Lanchonetes Ótica Com exame de vista No local Farmácia Pet Shop Loja de celulares E muito mais Hein Pois é Sensacional E o Centro Comercial Sanja Espera sua visita Lembrando Que o estacionamento É gratuito Faço questão De bater nessa tecla Porque são poucos Centros comerciais Que oferecem Estacionamento gratuito Que é uma grande vantagem Quer saber o endereço? Fica lá na Avenida José Ignacio Bicudo Número 230 Ali no Jardim São Leopoldo Na região do Putim Você será sempre bem-vindo Ao Centro Comercial Sanja Lembrando que é um lugar ideal Pra você que é empreendedor E que está em busca de um local Pra dar vida ao seu negócio O Centro Comercial Sanja É uma comunidade de empreendedores Talentosos E tem grandes lojas no local E um ambiente que valoriza A inovação E o crescimento Você ficou curioso? Você é empreendedor E quer saber Como garantir o seu espaço? Então vou passar o número Pra você Um telefone Pra você entrar em contato 12 982 48 1162 Vou repetir Pra você pegar a caneta Ou pegar o telefone E anotar 12 982 48 1162 Lembrando Avenida José Ignacio Bicudo Número 230 Jardim São Leopoldo E o estacionamento É gratuito Aí é pra pegar Todo mundo sorrindo Estacionamento gratuito É bom hein Rapaz Estacionamento gratuito E tudo isso No mesmo lugar Marquinho? Exatamente Aí fica fácil hein Exatamente Aí fica bom Aí fica bom Eu gosto de estacionamento E olha que eu nem tenho carro Mas estacionamento gratuito É sempre bom Não, mas fica mais fácil Pro Uber chegar Sim, exato Pro Uber te pegar lá Com compra alguma coisa Tá vendo? Exato Fica bem mais fácil né É ué Não tem aquela preocupação Enfim É Vamos que tem áudio O PH de lins manda um áudio hein Diz o PH Fala aí Boa noite Marquinho E o PH de lins Boa noite fera Eu fosse um dos zero Contrataria o Toninho Cecílio Gerente de futebol Um baita de um cara Entendeu? Conhece o mundo de jogador Pra contratar Fazer a função de contratar De ir no mercado De Toninho Cecílio Agora em relação ao treinador Eu falei que Ouvi o Aldo falando aí Viu Aldo? Mas só que é o seguinte Futebol dinâmico Meu amigo É o seguinte Futebol infelizmente no Brasil É resultado irmão Pode tá no Flamengo No Corinthians São Paulo Onde for No resultado não vem Véi Quando não tem resultado Com todo respeito Ele ficou O Ricardo Ficou oito jogos Sem ganhar irmão Sem qualquer outro time Tinha caído Entendeu? Projeto e tal Tudo bem Mas futebol no Brasil É resultado Véi Você viu o Thiago Carpino No São Paulo aí Entendeu? Campeão Da Supercopa Não sei o que E balançou lá O Muricy segurou Futebol dinâmico É muito É muito dinâmico Futebol no Brasil É resultado Então A gente tem que dar gratidão E tal E renovar Não tem jeito É história no treinador Entendeu? É a minha opinião Se fazer uma pesquisa Se eu produzir aí Eu acho que Sei não Eu acho que Sei não Acho que não dá Não dá Ricardo não Um abraço Valeu Grande abraço Meu amigo PH de Lins Tá sempre ligado pra gente PH Boa noite Vou responder ele Marquinhos Boa vai lá Pode responder Não realmente Futebol no Brasil É resultado Não é Mas foi Foi isso que a gente Estava falando um pouco antes Acho que o PH Não chegou a pegar Que justamente Futebol no Brasil É imediatismo O pessoal não quer A longo prazo O pessoal quer pra ontem Sim Então assim O resultado O time vai jogar Daqui a 20 dias O pessoal já quer 3 vitórias consecutivas E vou falar pra você PH O São José Com 3 vitórias Iniciais Na série D Do brasileiro O pessoal já volta A chamar ele de Rei Ricardo Costa E o que vai iludir A gente é brincadeira É cara Mas é justamente Isso que a gente Tá falando Só que olha pra você Analisa a seguinte Linha tênue Quando o São José Tava bem Tava bem na série 2 Liderando A gente destacava Que o meio de campo Tá errando passas O ataque vem perdendo Muitos gols E o que que acontecia Não Vocês tão vendo Cris onde não tem Vocês tão vendo Cris onde não tem Isso não existe São José Tá muito bem Vocês tão tentando Pintar Cris Cheguei até Ouvir isso E agora que o São José Esteve na fase ruim A gente teve até O cu de passador De pano Mas olha pra você Ver como é que as coisas Mudam né Da água pro vinho Porque futebol No Brasil é resultado Eu não tiro a razão Até porque o brasileiro É muito da paixão Eu mesmo sou muito da paixão Sim exatamente isso Analisando Não tem como O pessoal joga Que a gente tava falando O pessoal joga muito A emoção Na frente da razão Então por isso que Aqui não tem Aqueles projetos Que a gente tava falando Um pouco antes Do técnico Ficar dois Três Quatro anos Num clube Que é difícil A gente sabe muito bem Que é difícil A gente sabe muito bem O São José Vem de oito resultados ruins Uma eliminação Infelizmente Uma voz falava Você é IPH Passou A série A2 Já foi Entendeu Então agora Nós temos um novo campeonato A gente tem uma oportunidade Agora A SAF e São José Junto com os jogadores E comissão técnica A oportunidade De escrever Um novo livro Um novo livro Vamos começar o livro Na primeira página Página 1 Vinte e oito do quatro Se eu não me engano Acho que é a estreia Do São José Contra o Costa Rica Costa Rica Do Mato Grosso do Sul No Martins Pereira A gente não sabe Se é vinte e oito mesmo Se é de manhã Se é tarde Se é noite Que é a estreia Do Brasileiro Série D Mas tem a oportunidade De escrever uma nova história E é isso Que a gente tem que se apegar E eu tenho certeza Que o São José Vai começar a fazer diferente Tomara Tomara mesmo A Rogéria Santos Já tem horário do jogo Na verdade A gente tá na tabela A tabela padrão Lembrando que haverá Muitas alterações Inclusive Ainda tá previsto Para as oito da noite Mas Claro Tudo pode acontecer Pode ser que seja alterado Obrigado Rogério Abraço pra você Obrigado pela participação Antônio Brasileiro Boa noite Dica para a diretoria Vai na Argentina Ou Uruguai E busca jogadores Da série B ou D Lá eles jogam com vontade E não esses caras Que se acham E não jogam nada Assim Eu até concordaria com você Se eu não tivesse visto O exemplo do comercial Por exemplo Foi buscar o Carlos Herreira Lá mas Não deu certo Mas é É uma hipótese É que na realidade O pessoal tá falando mais Sobre o estilo de jogo Acho que na realidade A gente não precisa nem Ir muito pra Argentina O Rio Grande do Sul É muito pegado O futebol É completamente diferente De São Paulo Exatamente Exatamente O Júlio Pinho Boa noite rapaziada do bem Então que dê Para o Ricardo Costa Um time digno de brigar Mesmo pelo acesso Já que o foco da SAF É subir pra cedo nacional Então que cheguem Jogadores gabaritados E não tem desculpa Que está difícil contratar Porque estamos monitorando Viram jogadores Pra compor elenco Chega disso Esse jogo contra o Costa Rica Irá ser tenso Já que a pressão de vencer É grande E o tiozinho misterioso Aparece novamente Valeu Júlio Abraço pra você É Desculpa agora Realmente não vai ter Ainda mais depois Que acabar o mata-mata Ainda mais depois que acabar Ah Marquinho Claro que a gente sabe A gente sabe Que não é fácil contratar Não é só você chegar no jogador E falar Você vai vir jogar Vem Acabou Não A gente sabe que tem Toda uma negociação Que já tem que estar acontecendo Desde já Mas vai ser um pouco mais fácil Do que contratar Na janela anterior Por exemplo É Porque na realidade Vai depender muito do contrato Do contrato que o São José Vai querer Propor pros jogadores Então Realmente Por exemplo Vai trazer um jogador De série D Ah hoje Vamos chutar aqui A base de salário Do São José Hoje é 2.500 reais Beleza 2.500 reais A base de salário Do São José Hoje De jogadores Vai trazer jogador Pra ganhar 6 mil Certo Tudo bem Ele vem ganhando 6 mil Mas quanto tempo de contrato Ah vão ser só 3 meses Vão ser só 6 meses Vai ser contrato de Por exemplo Um ano Entendeu Então tem muito isso Tem muito isso É isso que a gente Precisa também Ficar ligeiro Porque ninguém Quer também Jogador Que fica no clube Ali só Recebendo salário Que na hora Vamos ver A gente sabe Que o jogador Tá doendo aqui Tá doendo ali Que a gente sabe Que isso acontece Também no futebol Mas lógico A gente quer um time Digno Time digno Pra gente poder Cobrar o Ricardo Costa Cobrar O São José Chegar É justamente isso Que a gente quer O Júlio Pinho Falou e falou muito bem Realmente Porque é muito fácil A gente chegar aqui E tacar pedra No técnico Cansar de escalar E que assim Não vou dizer Que o Ricardo É isento de críticas Longe disso Mas Querendo ou não O elenco Foi mal montado Isso é Oululante Foi mal montado E na hora de contratar Trouxeram peça Pra compor o elenco Então Enfim Ricardo teve Sem parcela de culpa Mas Claro Não pode ser direcionado Só ele Pierre Machado Boa noite Ricardo Costa Vai longe do brasileiro Tomara Tomara Eu quero mais É que vá longe mesmo Sim Quero mais que suba Pra realmente fazer história O Eric Fernando Deu uma sugestão Técnico Roberto Fonseca É Se o Ricardo Fosse demitido Estaria no meu radar Com certeza E ele fala Os jogadores que chegaram No final do campeonato Foram pedidos do técnico Difícil Difícil a gente saber Mas é bem provável Porque muitos jogadores O Ricardo conhecia Então É bem provável A Rogéria Santo Mandando obrigado Marquinho Abraços Abração Rogéria Obrigado pelo carinho O Ed Moura Boa noite O time joga sem vontade Sem interesse Nenhum Esperamos que isso mude Viu Ed Vamos lá pro áudio A gente já tá na reta Final do nosso programa Então vamos com o áudio Fala Júlio Pinho Boa noite Estrutural Os ouvintes Toda a equipe aí Boa noite Vamos lá então Vamos falar com razão A razão é que Ou a diretoria É Dá pro Pro Ricardo Um time de verdade Um time que realmente É competitivo Um time que realmente Vai brigar pra subir Pra Série C Porque a Série D É muito mais difícil Que a Série A2 Que não é sim difícil Se for analisar friamente Então é isso Vamos Eu acredito no Ricardo Porém é aquilo Tem que trazer jogadores Realmente Reforços Pra resolver Pra ser titular absoluto Pra chegar E vestir a camisa Vamos Vamos subir Vamos brigar pra subir Entendeu? Então é isso Pela primeira vez Darem Um time digno Pro Ricardo Aí sim Aí vamos ver Se realmente o Ricardo Sim Não precisa provar nada Mas Com um time realmente Qualificado Bom Vamos ver até onde Que ele chega Na Série D Que é o principal objetivo Da SAF Certo? Subir Então se é pra subir Então já Tem que contratar Jogadores aí Não a rodo Mas tem que contratar Entendeu? A gente tá cansado já De reclamar Sobre ataque Defesa E tudo mais Então assim Tem que vir Jogadores A altura Certo pessoal? Abraço a todos aí Grande abraço Júlio Pinho Participando com a gente Obrigado Júlio Obrigado pelo carinho Realmente Faço de suas palavras As minhas São José Precisa Contratar um time digno Essa é a verdade É olulante Então André A gente vai encerrar Um pouquinho mais cedo hoje Mas antes da gente encerrar Quero falar mais uma vez Desse evento Que acontecerá No próximo sábado Até derrubei Minha garrafa aqui Porque eu fico muito empolgado Emocionado Eu sei do que você vai falar Aí você já se emociona Marquinhos Então chuta Do que eu vou falar Chuta Certeza que tem alguma coisa Sobre comida aí Hum Que barulho feio Que eu fiz no microfone Mas que delícia Exatamente Vou falar De feijoada E de samba Delícia O Centro Comercial Sanja apresenta Neste sábado Feijoada e samba Show ao vivo E quem estará cantando Adivinha Nada mais Nada menos E quem? Quem? Lugão Ah garoto Esse arrebenta Lugão e amigos do samba Neste sábado Dia 6 de abril Das 14h Às 18h Lembrando que a entrada É gratuita E o estacionamento também Só a feijoada Que é a parte Você pode ir lá Vai lá se divertir Vamos se divertir Feijoada e samba Música ao vivo Lugão e amigos do samba Você vai gostar Você vai gostar do Lugão Tenho certeza que você Que não conhece ainda Se for Vai gostar do Lugão O cara é gente boa E canta muito bem E você pode aproveitar A ocasião E conhecer o Centro Comercial Sanja Que fica ali na Avenida José Ignacio Bicudo Número 230 No Jardim São Leopoldo Mas quando que é Marquinhos Fala horário de novo Você falou Tô indo enrolado Tá bom Das 14h Às 18h Das 2h da tarde Até às 6h Da tarde ou noite Se for você Seis é tarde ou noite Seis horas? É Pode ser seis horas Pode ser da manhã Não Mas o evento Vai acabar às 18h Às 18h São seis horas de evento É não Das 14h às 18h Das 14h Às 18h Ô Marquinhos Você quer me Não Mas pra você 18h É tarde ou noite? Não 18h é noite já É noite? É noite Eu falo tarde Sabia? Não É noite É que eu sou estranho Enfim Aldrei Martins Obrigado por mais um programa Cara O Vanderlei Vendo falar Essas brobrinhas Aqui na rádio Deve pensar Cara Esse menino Precisa de ajuda Mas Errado você não tá Aldrei Martins Obrigado por mais um Valeu Marquinhos Obrigado Eu que agradeço Mais um excelente programa Aqui Essa resenha Sobre a águia Um abraço A todos os nossos seguidores Aos nossos ouvintes E a todos os torcedores Da nossa águia do vale E pode ter certeza Que amanhã Tem muito mais Muito mais Resenha aqui Na 107.9 Não é Marquinhos? Exatamente Então amanhã A partir das 8 da noite Estaremos juntos Falando sobre a águia do vale Encerrando mais um Hora do Esporte Edição desta quarta-feira Dia 3 de abril De 2024 Uma excelente noite pra você Um forte abraço Lembre-se Você é E sempre será A melhor parte Do nosso trabalho Até amanhã pessoal Fui Será Orgulho do país Contigo São José Me sinto tão feliz Nasceu para vitórias És nato campeão Orgulho da cidade E de toda nação A guia do vale Eu sei Terás vitórias mil Irá sobrevoar Os campos do Brasil Não há quem te aguente És forte És varonil Campeão do meu Brasil Vai Pelo céu no Brasil Vai Nesse azul de anil Águia do vale voou Buscando com suas garras Mais um gol É o pai Glorioso esquadrão Vai O grande campeão Mostrará todo o Brasil O que é A sua força e carro O grande São José Você sempre será Orgulho do país Contigo São José Me sinto tão feliz Nasceu para vitórias És nato campeão Orgulho da cidade E de toda nação A guia do vale Eu sei Terás vitórias mil Irá sobrevoar Os campos do Brasil Não há quem te aguente És forte És varonil Campeão do meu Brasil E aí